Fala galera, eu estou aqui na Dream Fashion do Shopping Canindé e hoje eu vou mostrar para vocês o que é preço de fabricantes, tá gente? Aqui eles fazem peças exclusivas, olha aqui esse modelo tie-dye, é apenas na Dream Fashion você vai conseguir os melhores preços, com moda exclusiva para você galera. Galera, conjunto super em alta, aqui na Dream você tem os melhores preços, esse aqui é no Metalacê, ele é apenas 50 reais e é tamanho único, certo? Olha que lindo, tem várias cores, tá gente? No Instagram deles lá tem fotos com as peças reais, tá? Com todas as cores, olha esse aqui, que lindo também, qual que é o material desse? Crepe. Não, crepe. Com moletinho. Crepe com moletinho. Com bolso na lateral, tem zíper aqui também, uma peça maravilhosa para você por apenas 50 reais no atacado, tá gente? Olha esse outro modelinho, isso aqui é uma jaquetinha, né? Jaquetinha no suede. Jaquetinha no suede, olha o detalhe no zíper. As peças na Dream além de ter qualidade tem exclusividade galera, por apenas 35? 35 reais. 35 reais no atacado, olha esse outro modelinho aqui que lindo, olha ele tem aqui esse detalhe na manga, tem bolsa aqui na lateral na calça, ele é um cropped aqui também com elástico, outro detalhe aqui também para vocês, na touca, por apenas 60 reais, olha esse detalhe no ombro aberto. E lá no punho, na calça, também tem aquele detalhe, tem várias cores e o tecido dele é suede, tá gente? Por apenas 60 reais no atacado, mais um modelinho aqui para vocês, olha esse aqui qual é o tecido? Veludo, veludo. Veludo, no veludo. Olha aqui, tecido maravilhoso esse aqui. Veludo molhado. Veludo molhado, ele tem esse brilho aqui, tem outras cores também, tá? Por apenas 50 reais, com zíper, bolso na lateral, apenas 50 reais. Olha esse outro modelinho de vestido, no suplex, com bojo, por apenas 40 reais galera. Manga longa, macaquinho, tecido lurex, manguinha princesa, tule também, com bojo. Esse aqui tá lindo também galera, um mais lindo que o outro, por apenas 40 reais. Olha esse outro vestido, maravilhoso. Esse detalhe também aqui na barrinha dele, por apenas 50 reais. Aqui na Dreamer você encontra o melhor em moda feminina, todos os vestidos muito procurados, modinha balada, moda fitness, o pessoal procura muito mesmo e compra bastante em atacado. Olha, tem macacão, vestidos, papadinho 40, macacão, no bengalini, agora tem outro macacão aqui também, apenas 40 reais no bengalini também, vestidos com detalhe em tule, olha esse outro vestido, apenas 40 reais. Para você saber mais detalhes, você vai no Instagram deles, que vai estar marcado aqui no final do vídeo. Lá no Instagram deles tem fotos e modelos, em todas as peças e todas as cores, tá? Vai estar tudo lá na Dream Underline Fashions, que é o Instagram deles. Tudo aqui é para sair para envios, eles enviam por ônibus, por correios, transportadora. Para você levar preço de atacado, gente, é no mínimo 10 peças, tá? Vai sair no preço de atacado. Você pode comprar menos de 10 peças na loja? Pode sim, tem que vir diretamente na loja e você consegue levar menos peças, só que vai pagar preço de varejo, tá? Dream Fashion, olha aqui, se você precisa de bastante peça, todo dia tem reposição aqui, tá, gente? Chega 2 mil, 3 mil peças na loja, diariamente eles têm 4 lojas, tá? Hoje eu estou aqui no Shopping Canindé, que fica na Rua Tis, número 341, o box é 116116, tá bom? 4 endereços aqui para atender vocês muito bem. Obrigado, galera, espero que gostem, comprem muito, contato com o atrato dos vendedores, todos um ótimo dia, comprem em nossa casa, valeu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.